A Série C começa a ser discutida no Rio de Janeiro? Sim, começa agora, na segunda-feira. Nós já tivemos na semana passada a reunião da Série B, onde o Ceará se fez presente através do Robson de Castro. A Série C amanhã com a reunião já firmada, o Jorge Mota já está no Rio de Janeiro, assim como o presidente do caso, o Paz de Lins, está indo de Juazeiro para lá. Nós vamos lá para orientá-los, acompanhar nessa reunião, com uma expectativa muito grande de que os nossos clubes tenham uma ascensão tanto do Ceará para a Série A, como do Fortaleza de Casa para a Série B e do Campeonato de 2016. Alguma mudança aí de regra? Vamos discutir, vamos conversar, vamos ver a situação de cada passagem aérea. Esse ano de 2014 foi 25 passagens, o torcedor tem 28 passagens agora, aumentando um pouquinho mais também os valores que os clubes recebem. Onde estão? Como é que só valeu? Olha, diante da expectativa que nós tínhamos de que os dois clubes, mesmo no mesmo grupo, que teriam condições de partir para as quatro finais, nós estamos torcendo, já que nós estamos sempre vencendo tanto o Botafogo como o River do Piauí e pontuando bastante para que possamos partir para as quatro finais também. O Campeonato Cearense está terminando, disse que foi deficitário, foi? Olha, deficitário, bilheteria. E realmente o torcedor afastou-se, principalmente com esse problema de alguns clubes não terem seu mando de campo. É o caso do Pichadá, que é o caso do Maranguape, São Benedito também teve muito tempo sem jogar, e está pipoca no seu estádio também. Isso aí afastou o torcedor, porque quando ele jogava em outro interior, mais distante, o torcedor não acompanhava realmente dessa situação. Mas os jogos aqui da capital, com o Serraí Fortaleza, estão dando bom público, boa participação da torcida. Deficitário nessa parte, mas foi um ganho muito grande para os clubes em relação aos contratos de televisão. Foram aumentados em quase três vezes mais com a entrada de mais uma rede de televisão, agora transmitindo o canal fechado. A TV é que está salvando, então? Olha, sim, a situação melhorou muito por conta da compensação. de diminuir o público pagante nos estádios para receberem da televisão.